Oi, eu sou o Goku. Como assim, Monaka? Achei que não dava pra vir na festa. Eu tô muito feliz. Anda, vamos logo lutar. O que foi, Piccolo? Você tá falando esquisito. Por que tá suando tanto, Vegeta? Todo mundo tá agindo meio esquisito hoje. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será a caótica festa de comemoração. O confronto entre Monaka e sou o Goku. Vai ser demais! Tchau, tchau!